De seus cabelos, com os ombros caídos, negros com a noite que não tem lua, Seus lábios de rosas, pra mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar, Índia da terra e morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue do peito, tens o cheiro da flor, vem que eu quero lhe dar. Todo meu grande amor, quando eu for embora, era bem distante, E chegar a hora de dizer-lhe adeus. Fica nos meus braços, só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus, Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a sua imagem, sempre comigo vai. Dentro do meu coração, flor do meu Paraguai. Obrigada, gente! Valeu!